Estelionatários estão cobrando aluguel de casas que não são deles. Os golpistas, eles vão até determinadas imobiliárias. Eu, por exemplo, ligo na imobiliária e falo assim, ó, eu tô vendo aqui que vocês anunciaram uma casa em tal lugar assim assado e eu queria alugar essa casa. Como é que eu faço? Aí a pessoa fala, ó, o senhor tem que vir aqui que nós vamos mandar um funcionário nosso lá com vocês e tal. E que horas que é? Aí os caras dão, ó, tal hora, tal hora. Aí eu vou no horário que não tem ninguém. Aí o que as imobiliárias estão fazendo? Eu acredito que seja um pouco de falta de malandragem, pra não dizer imprudência. Pra não dizer imprudência. Entregam a chave pra pessoa, tiram foto da pessoa, pegam o número da carteira da pessoa e não sei o quê. E entregam a chave pra pessoa. O trambiqueiro tá saindo, fazendo cópias, volta lá na imobiliária, entrega a chave, fala, ó, não gostei da casa por causa disso, daquilo, daquilo outro. Aí ele começa a anunciar a casa como se fosse a casa dele. E ele vai até lá com a pessoa, pra pessoa poder verificar a casa e tal e papapá, papapá. A pessoa vai, ele abre as portas da casa, mostra tudo na residência, como que é, como que não é. E pega o primeiro aluguel da pessoa. Quando a pessoa volta lá com as chaves que ele fornece, nenhuma porta se abre com aquelas chaves. E, amigo, as chaves são todas elas de outras portas, não são daquela casa a mais. E aí é que a pessoa vai descobrir que caiu no golpe. A dona de casas que estão em Londrina pra serem alugadas foi procurada. Por quê? Porque uma vítima descobriu quem era a proprietária verdadeira do imóvel que tava numa imobiliária. E foi atrás dela. Foi aí que a dona Gleice descobriu que, realmente, os caras estão fazendo esse tipo de coisa, estão usando as casas de propriedade dela que estão pra alugar pra poder aplicar golpe nos outros. Esta senhora é proprietária de diversas casas, casas pra alugar? Isso, trabalho com várias casas que eu comprei no intuito de aluguel. E com isso que você faz a renda, a tua renda? Hoje a minha renda familiar é feita através desses aluguéis, desses imóveis. Quantos imóveis são? Eu tenho quatro. Você ficou surpresa agora com uma denúncia que fizeram? Isso, meus imóveis são localizados na Dona Oeste, Monte Catini, bairro novo. E eu tive uma surpresa hoje. Alguém me ligou e falou, olha, tem anúncios do seu imóvel por uma tal de Camila. E ela pede aluguel adiantado, ela pede um PIX de 150 pra poder segurar pro cliente e tal. E o meu imóvel, o aluguel dele é de 1.100. E estava na mão de duas imobiliárias conhecidas. Aí liguei nas imobiliárias e eles falaram que em alguns casos, quando o corretor não pode acompanhar, é entregado a chave. E aí o que que acontece? A pessoa usou de má fé. Pegou essa chave, fez uma cópia, tirou fotos da casa e começou a anunciar em grupos de enjuei. O nome dessa pessoa é Camila Peixoto. E eu tenho até mesmo o CPF dela, tudo. Vim na delegacia pra registrar a queixa do que ela tá fazendo desse estereonato. E no momento eles não podem fazer minha queixa. Pediram pra que eu monte esse boletinho online. E eu achei isso um absurdo, porque eu tô tentando alertar a população, tô tentando alertar as pessoas desse tipo de golpe que tá ocorrendo. Só na minha casa, que eu tô sabendo hoje, foram quatro PIX de 150 que essa Camila recebeu e um aluguel completo de 850. Ela foi na imobiliária e pegou a chave? Ela pegou essa chave na imobiliária. Entregam a chave assim, à toa, pra ela? Diz a imobiliária que eles ficam com todos os dados do cliente, que eles pegam RG, CPF, endereço pra poder tá entregando essa chave. Foi de lá que você pegou esses dados? Não, esses dados eu peguei através de uma pessoa que foi lesada por 850 reais, que ela fez esse depósito pra essa Camila. E ela foi na vizinha, porque depois de ela fazer o depósito, essa Camila sumiu. Aí ela foi na vizinha e perguntou quem que era o verdadeiro dono da casa. E a vizinha tinha os meus dados e falou, o dono é fulano de tal. E deu meus dados, que é Gleice. E aí ela me ligou, e contando o que tinha acontecido. Aí eu tirei o máximo que eu pude de informação dela, pra poder vir fazer a queixa. Porém, chegando aqui, a recepção foi essa. Muita gente ali na fila, não tão querendo fazer o tempo. Tem muita gente, é pra mim voltar mais tarde. Ou se eu quiser pegar uma senha, eu posso ir embora e vir de noite, que provavelmente não vou ter sido chamada ainda. Mas que o mais correto é eu fazer online. Enquanto isso, os estrelanatários continuam fazendo graça. Vão continuar dando golpe, né? Porque a minha casa não é a única que tá pra alugar dentro de Londrina. O que você quer é que isso cesse, né? Eu quero que isso cesse. Eu quero que essa Camila pague pelo que ela tá fazendo, né? Porque pessoas inocentes estão depositando atrás de uma moradia e a p*** tá utilizando disso.